É, já tá ficando chato, é Aí já só precisar, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano, agora vai me deixar só No segundo, passa a não me atender No terceiro, se arrepender Se o que dói me doer, se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentando abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olhar pra trás, já fui embora E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano, agora vai me deixar só No segundo, passa a não me atender No terceiro, se arrepender Se o que dói me doer, se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou E quando olhar pra trás, já fui embora